Abrir uma empresa no Espírito Santo leva 13 horas em média. E para falar sobre esse assunto, o Estúdio Tribuna Online recebe hoje o presidente da Junta Comercial do Espírito Santo, Paulo Meneghelli. Olá, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo ao Estúdio Tribuna Online. Paulo, estávamos falando sobre o Simplifica, que é um sucesso e permitiu abrir uma empresa em um prazo menor. Eu queria que o senhor falasse como é que funciona o programa e desde quando ele está vigente. Olha, o Simplifica, ele está vigente desde 2018. E foi aprimorado e melhorado com ênfase no governo do nosso governador Renato Casagrande, que impediu que a gente fizesse uma melhoria no ambiente de negócio. O ambiente de negócio é um conjunto de coisas. A Secretaria de Desenvolvimento faz a sua parte, Vigilância, Meio Ambiente, todos fazem. E a gente, no Simplifica, coordena esse grupo de secretarias que tem a ver com o ambiente de negócio no Estado. Isso foi bastante reuniões que resultou, junto com a lei da liberdade econômica, nos deu mais liberdade de fazer ajustes para melhorar ainda mais o ambiente de negócio no Espírito Santo. Certo. O Estado está recebendo milhares de empresas mensalmente. Hoje, são quantas empresas abertas neste ano? Olha, esse ano, até mês passado, fechando mês de agosto, 31 mil empresas tiveram processo lá na junta. Alteração e chegada de empresas. Mas dentro da lei de liberdade econômica, que é um momento que a gente, quando tem esse conjunto de ações integrada, integrada com os órgãos de fiscalização, bombeiro, vigilância, meio ambiente, IDAF, mais quem? Cefais. Esse grupo de fiscalizadores, a gente, quando eles têm baixo risco, eles conseguem abrir uma empresa com 13 horas e fazer qualquer alteração com 13 horas, sem aquela dependência de ficar esperando um fiscal lá. Ele abre a empresa e depois ele vai ser fiscalizado. Então, isso, para 620 atividades, dos 1.332 quinais existentes, 620, eles hoje têm uma autodeclaração, a gente confia que eles são do bem e eles nos provam que vão cumprir todas as exigências. Hoje é 620, nós estamos ainda aprimorando para avançar mais no número de atividades, podendo chegar, nós estamos analisando mais 390 atividades. Então, podendo chegar bem à frente com mais atividades. E o nosso desejo é que cada vez mais as pessoas chegam no Espírito Santo, um governo organizado, um governo transparente, um ambiente de negócio bom e a gente dá a nossa contribuição para que ele chegue bem na empresa. Perfeito. Entre esses mais de 600 quinais, essas atividades econômicas que estão autorizadas a fazer esse processo de forma mais simplificada para abrir empresa, existem alguns que são destaque pelo número, pela quantidade ou pela relevância? Sim, olha, você vê bastante escritório, empresas de qualificação, você vê empresas de informática, você vê confecção, oficina, você vê várias, são 620 atividades. Então, tem mais do que a metade das atividades existentes que nós estamos liberando. Então, é um grupo grande de atividades, mas prioritariamente são as de ensino, as empresas de qualificação, mais ligadas a escritórios e também todos os ramos de comércio varejista. Antigamente, era muito complicado abrir uma empresa. A gente via casos de pessoas que tinham que ficar no cartório, autenticando documentos, levando, voltando, muita burocracia. Hoje, como funciona esse processo? Eu quero abrir uma empresa, o que eu tenho que fazer? Você nem tem que se dirigir mais à junta, você tem que abrir o seu notebook, pode ser domingo, pode ser qualquer dia, pode ser um feriado, e você preenche um cadastro e ali você faz a autodeclaração de tudo o que você vai fazer e das 620 você pode fazer no outro dia e abrir sua empresa. E aquelas que dependem de alguma fiscalização, aí você tem que cumprir as determinações, principalmente as ambientais, outras do corpo de bombeiro, e aí você automático... Mas é tudo integrado. Antigamente, você tinha que pegar tudo, carimbar, ir no cartório e tal. Hoje não. Hoje você faz tudo online e a gente acompanha, inclusive, nas prefeituras. Sem sair de casa, né? Abre o notebook ali. Até no PIX, você pode pagar lá a sua taxa e você criar uma empresa domingo e sentar no seu sofá. Então, quer dizer, nós estamos criando todas as facilidades para as empresas virem. E a gente tem trazido com essa... Isso não é um trabalho meu, é um trabalho integrado de todos esses órgãos que eu estou te falando, mais a Secretaria de Desenvolvimento, que traz empresas, a gente tem aqui trazendo filiais de várias empresas de São Paulo, do Rio e de outros centros, trazendo para cá e a gente recebe de forma séria de todas as empresas que queiram vir para cá. Essa simplificação é algo novo. Eu sou testemunha, eu abri uma empresa anos atrás e mesmo sendo uma coisa muito simples, era agenciamento de notícias, jornalista que sou. e eu tive que ir até a prefeitura, eu tive que levar uma série de documentos. Foi um processo um pouquinho mais demorado. E na época já era um grande avanço. Hoje, pela internet, imagino que seja um grande propulsor da criação de renda e emprego. Tem muita gente trabalhando em pequenas e microempresas? Tem. Tem muitos, muitos meios, muitos microempresários, tem todo tipo de atividade. Pós-pandemia, deu uma acelerada no número de pessoas que saíram do seu emprego formal e montou seu negócio. Então, tem um número maior de empresas sendo instaladas, sim. Mas o que a gente fica feliz é de ver que a gente está a cada hora, que a gente está com 13 horas, mas a gente não está feliz. A gente quer menos. E a gente já está fazendo a viabilidade automática nos municípios. Nós estamos contratando agora para os próximos meses, fazer a viabilidade, onde quando você preenche o cadastro na junta, a junta manda um link para a prefeitura dizendo, prefeitura, nessa rua, nesse bairro, pode montar uma gráfica? Ou uma padaria? Ou um PDM permite? É, um PDM permite. Aí alguém vai lá no computador e diz, olha, aqui ele lê e tal, e aqui pode, aqui não pode, ele autoriza. Isso nós agora estamos fazendo um trabalho de fazer essa viabilidade automática. Aquilo que leva cinco horas, às vezes leva dois dias, três dias, porque se a pessoa não abrir o computador e se não tiver ninguém lá, então fica demorando. Então, nós vamos fazer essa viabilidade automática. Olhe os polígonos da cidade e veja, nessa rua, pode ter essa empresa. segundos. Então, vai baixar ainda muito o nosso tempo de abertura de empresa. A gente acredita que vai baixar umas quatro, cinco horas a menos para você abrir. Então... Seis, sete horas você vai conseguir ter o seu CNPJ constituído. E o bom disso é que você parte do princípio que todas as pessoas são boas, porque a maioria dos empresários são realmente bons. A minoria, né? Um grupo pequeno que não cumpre as coisas. Então, qual era a lógica antes? Todo mundo é ruim até que prove o contrário. Nessa nova forma, é o seguinte, você abre o seu negócio, a gente dá o voto de confiança e depois, se você não fizer certo, você vai ter que ser punido mesmo. Então, tem uma ação fiscalizatória depois que a empresa já está atuando. Sim. O fiscal pode entrar na sua empresa a qualquer dia. A liberdade de montar a empresa não impede que a fiscalização vá. Só a fiscalização é para cumprir, você cumprir os seus deveres. E se não cumprir, tem que punir exemplarmente até para evitar que a gente tenha que usar de novo aquela técnica de todo mundo é errado até que prove o contrário, que é ridículo. Com certeza. Então, a grande maioria das empresas são constituídas brevemente nesse prazo de até de 13 horas. A grande maioria não tem problemas com a fiscalização depois. Nós temos cinco meses, né? Não tivemos problema nenhum até agora. Não detectamos nenhum problema nessas empresas que foram abertas. Então, é prova e a gente vê isso em outros centros, é prova que a gente pode confiar no empresário, que o empresário é um bom cidadão. Um restaurante, por exemplo, antigamente necessitava de uma série de documentos, um alvará, uma licença da vigilância sanitária. Hoje em dia, ele está incluído nessas 600 e poucas atividades liberadas. Aí depende do tamanho do restaurante, né? Depende do tamanho, da localização, você tem que ter todas as condicionantes. Só é liberado aquilo que é liberado em todos os órgãos. É liberado na vigilância, no meio ambiente e no corpo de bombeiro. Então, se for nos três, ele é de baixo risco, pode abrir. Uma pequena padaria, por exemplo, de bairro? É, pode abrir também. É, mas depois tem que estar tudo certinho, porque senão... Sim, se não tiver certo, vai ser punida depois. Perfeito. Então, não tem risco para a população de uma forma geral. Maravilha. Bom, a gente está aí, dia 5, né? Quinta-feira, é o dia da micro e pequena empresa. Então, acho que é relevante a gente falar dessa camada da sociedade tão importante. Queria saber se tem alguma coisa voltada aí para esse setor do governo do Estado agora. Olha, o governo do Estado... Além dessa redução... Eu não posso falar pelo governo do Estado como um todo, mas nós temos... O governo do Estado tem um carinho muito grande pelas micro e pequena empresas, tanto é que criou a DERIS. E a DERIS é justamente para cuidar do micro e pequeno dos artesãos, do micro e pequeno empresário e dos meios. Então, você tem linha de crédito específica, você tem as feiras de apresentação de projetos, você tem acompanhamento no lançamento de produtos, você tem treinamento, você tem o nosso crédito que dá condições de você ter o primeiro negócio, você tem o qualificar pela SECT, que qualifica a pessoa e dá o equipamento para ele. Eu vou montar uma cozinha, vou montar, vou fazer umas quentinhas, então vou fazer o curso, vou aprender, e o governo ainda te paga ainda o kit ali, o fogão, as coisas ali para te dar condições de você montar o seu negócio. A DERES vai a mais, ela tem o nosso crédito que ela atinge mais um público maior, de um financiamento maior, eu não sei agora direito, mas deve ser em torno de 30 mil, pouco mais de 30 mil, e ela quando não tem a linha de crédito, ela encaminha também para o Baneste, ela encaminha para o BANDES, então hoje as facilidades são muito grandes para o micro e pequeno empresário no Estado. O governo Renato Casagrande, nosso governador exige que a gente faça um trabalho diferenciado, porque é a maior parte quem emprega, é quem dá emprego para a maior parte das pessoas, é aquele primeiro emprego, é o emprego no bairro, são os micro e pequeno empresário, então a gente tem um carinho e é a pedido sempre do nosso governador. Maravilha, já fizemos inclusive algumas reportagens sobre essas opções de crédito, você consegue obter um valor relevante em empréstimo para iniciar o primeiro negócio. consultoria, eles levam para outros centros, fazem troca de experiência, é fantástico. E as feiras que estão acontecendo, em cada região do Estado, você tem as feiras, os locais, onde você leva os empreendedores de fora e você tem os empreendedores da região para vender, apresentar os produtos e depois virar referência, como agora em João Neiva, fizeram uma amostra de queijos, como em Montanha, fizeram uma amostra de carne de sol e produtos da região, então é muito importante o trabalho da DERES e do governo do Estado. Maravilha, bom, a gente estava falando sobre o ambiente de negócio do Espírito Santo, o Estado, por ser bem organizado, por ter, por exemplo, um quantitativo mínimo em roubo de carga, como acontece no Rio de Janeiro, tem sido alvo aí, tem recebido o interesse de muitos empresários. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Olha, o governo do Estado, desde 2019, quando nós chegamos lá, no primeiro, no segundo mandato do nosso governador, a gente viu que os nossos vizinhos, naquele momento, não estavam, assim, tão bem, né, por deficiência deles, né, e nós aproveitamos isso e fizemos uma, a Secretaria de Desenvolvimento nesse momento viajou e foi procurar as empresas que aqui vendem aqui dentro, por que que vendem aqui e não estão instaladas aqui? E com isso, nós trouxemos várias filiais de empresas que hoje já, já, quase que, que a filial daqui está, está competindo com as matrizes e nos outros estados, porque o ambiente é bom, temos uma lei de incentivo muito legal, temos um, um compete, que é um, outro incentivo, então, o governo está preparado, então, o governo cuidando da infraestrutura como está, né, obras pelo Estado inteiro, então, a gente está preocupado ainda com o governo federal para que faça a 101, para que faça a duplicação da 101, que faça a duplicação da 262, da 259, mas, o governo está preparado, é, aeroporto em Linhares, obra em todos os municípios para melhorar o ambiente de negócio, e, o governo está toda trazendo os municípios, é, orientando com, com, com projetos, para que eles também, é, a gente, todas as vezes que a gente recebe um prefeito que pede um polo industrial, a gente fala assim, prepara o terreno, então você tem que ter uma lei de incentivo boa, você tem que qualificar as pessoas, você tem que ver a vocação da sua região, e isso tem um plano de desenvolvimento regional, desde 2019, com todas as secretarias integradas, com as autarquias, todos visitando e planejando, pesquisando as vocações de cada região desse estado, foram nove conselhos grandes, que resultou de 45 prioridades, então o governo sabe o que a região está precisando, o governo, graças a Deus, tem recurso e está atendendo todas as necessidades do estado nesse momento, nunca vai conseguir atender tudo, você atende uma parte, começa outra, e tem outras demandas, mas as principais prioridades estão no planejamento estratégico do governo do estado. Sobre polo industrial, alguns municípios fazem consulta a respeito, tem alguma coisa nova aí para surgir? Polo industrial, gente, é um bairro formado só para empresas, como o Civite. Hoje, hoje já não é assim, é uma cidade inteira, é uma parte da cidade, mas o que a gente vê é que hoje não tem necessidade só de ter aquele polo lá naquela região, você está em uma cidade integrada, e aí eu volto a dizer, tem que ver a vocação de cada região, quando alguém vem, e aí a Secretaria de Desenvolvimento, integrada aos outros órgãos, ela faz esse papel muito bem, vem uma empresa que quer montar alguma coisa no estado, a gente mais ou menos diz para ele, fala assim, olha, você tem essas possibilidades, você aqui tem uma posição melhor, você vai exportar, então tem todo um estudo, um trabalho, toda a orientação para as pessoas montarem o seu negócio no local certo. E a gente tenta descentralizar só da metrópole, a gente faz em todas as regiões, tem empresas chegando no sul do estado, tem empresas chegando no norte, no centro-oeste, toda a região do estado tem empresas chegando e de acordo com a vocação delas, se é confecção tem um lugar, se é dinamite tem outro lugar, se você quer pedra ornamental ou você vai vender algum abrasivo para as pedras ornamentais, já tem um local, se você quer sapato, então por que montar uma loja de sapato onde você não tem ninguém qualificado? Vamos buscar o município que tenha uma qualificação, essa integração é muito importante e a facilidade também de ter um estado nota A, com os melhores indicadores na educação, os melhores indicadores na mortalidade infantil, então quer dizer, nós temos bons indicadores e um estado organizado, então a gente bate no peito que o Espírito Santo é a bola da vez. Perfeito, bom, então as perspectivas são positivas para o Espírito Santo, para o futuro da economia do estado, a gente está falando sobre as perspectivas boas, mas o que o profissional pode esperar, quem está se formando, quem está se qualificando em busca de um trabalho, de uma oportunidade? Ele pode esperar um estado com uma diversidade muito grande de empresas, de oportunidades, muitas oportunidades, muita qualificação sendo oferecida, inclusive o próprio estado oferece universidade à distância, então você tem todo tipo de qualificação aqui para se preparar, e temos as indústrias de todo nível aqui, esperando bons profissionais, seja na área portuária, seja na área da agrícola, porque a área da agricultura também hoje não está mais, ela está muito equipada, então tem pessoas que precisam se preparar para usar os equipamentos novos que estão aí no mercado. Perfeito, bom, queria agradecer aqui a presença do Paulo, Paulo, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, a junta comercial está lá, as pessoas não precisam ir mais na junta para resolver os problemas, mas lá tem um café bom para a gente conversar o dia inteiro e a hora que você passar por lá, nós estamos à disposição para recebê-los bem, com café, com chá, um pãozinho de queijo. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez então a presença do Paulo Meneghelli, presidente da junta comercial do Espírito Santo. Este episódio do Estúdio Tribuna Online está disponível na edição impressa do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast. Jornal A Tribuna Online A Tribuna Online Amém.